A situação é... Olha o assolto né amor? Tá deitado no meio da pista? Viu? Você via ali, eu parei lá no Napa É, eu via pra ir pra eu tava... A gente já pensou que era outra aí, a gente vê que era só por isso. Estava deitado? Estava deitado. Estou dormindo. Estivemos com parada aqui que a gente tirava. Estivemos com parada aqui que a gente tirava. A gente parou, se for a solta a gente ia... Por que a gente... 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 Por que desceu? Por que desceu? Por que desceu? O filho vai dar onde tá sentado... Olha... Eita... Morreu... Vai morrer essa porra... Olha... Olha... Olha só por isso aí. Se ele sair da frente, dá pra você dar uma arrancada e sair fora, né? É, mas aí... Vou largar um disco, um disco... Fede aí, ó... Da pra sair? É, mas o papão... Olha lá... Olha lá, ele... Deixo, deixo. Vai por aqui, vai por aqui. Vai por aqui, vai por aqui, vai. Isso é bom, hein? Está com o dispara aí, né? É, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê. Ela morre, ela morre. Essa vez ela morre. Ela morren babá, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê. O deny whizote da terrahmaça. 822- Ryan Broaddor Regis foi. Obrigado.